Olá, sexto ano! Bem-vindo a mais uma aula de inglês. E hoje nós estamos começando a aula nesse clima. Bem-vindo ao jungle. No clima de rock. Bem animados para a nossa aula. Olá, everybody with the books. Todos com o livro, ok, guys? Open the books. Ten, to page ten. Ten, abram o livro de vocês aí na página 10. E prestem atenção, pay attention, porque vocês têm que traduzir, tá? Adverbs of Frequency. Semana passada nós falamos sobre time. Hoje nós vamos falar de adverbios de frequência. Com que frequência vocês fazem certas? As rotinas diárias, por exemplo. Então, nós temos aí, ó. Leiam comigo, certo? Me acompanhem. Always, usually, sometimes, rarely, never. Always, traduzam aí embaixo, hein? Significa sempre. Usually, geralmente, sometimes, às vezes, rarely, raramente e never, nunca. E aí nós temos esse pequeno diálogo aí entre os personagens. Passando aqui para a página 11. Write sentence, say, how often do you do to follow an activity? Escreva frase dizendo com que frequência vocês fazem essas atividades. Então, eu vou traduzir para vocês, ó. Surf. É surfar, navegar. Pode ser na internet, certo? Drink lemonade. Tomar limonada. Eat meat. Comer carne. Swim. Nadar. Play soccer. Jogar futebol. Então, vocês vão fazer assim. I. I. E escolhe uma dessas aqui, ó. Surfar. Então, vocês podem colocar. I usually surf. Eu, geralmente, eu, geralmente surfo. Pode ser na internet. Se vocês levarem surfar na internet, surfar mesmo aí, never, né? I never surf. Drink lemonade. Escolhe uma dessas. Coloca I. Sometimes drink lemonade. Certo? Coloca sempre a pessoa I. Um desses aqui. E a frase que está aqui. O dois. Vocês vão olhar esses, essas imagens e colocar as palavras que estão aqui, tá? Esse primeiro é o quê? Surf. Não é isso? Então, vai ser o quê? Go surf. O da letra A. Ó, letra A já respondi. É go surf. Letra B. Qual é a imagem da letra B? Então, é play soccer. Já coloca aqui. Letra C. Qual é a imagem da letra C? É o quê? Go running. Certo? Letra D. Peter usually. Qual é a imagem? Ó. Ride a bike. Já coloca aqui. Letra E. Qual é a imagem da letra E? Skate, né? É practice skateboarding. E letra F. Play basketball. Aqui. Letra F. Play basketball. Já respondi essa pra vocês. E aqui nós temos diálogos. Três e quatro. Leiam, tá certo? Isso aqui é pra praticar. Esse aqui dos cinco. Esse aqui dos cinco. Era pra vocês aí, junto com os colegas, escolherem uma atividade dessa e marcar X aqui. Atividade, por exemplo, play soccer. O nome do colega. Aí esse colega, ele faz o quê? Sempre, geralmente, às vezes, raramente ou nunca. Aí marcava X. E aqui, veja novamente essa programação diária aqui da página 10. Que é essas, ó. Always, usually, sometimes, rarely, never. E aqui é pra vocês colocarem uma descrição curta de um dia típico pra você. Por exemplo, I always brush my teeth. Eu sempre escovo os meus dentes. E assim vocês fazem, certo? Façam frases pequenas da rotina de vocês. E aqui nessa página 13, respect. Está falando sobre respeito. Então, eu vou pedir pra vocês traduzirem esse texto. Designed etiquette. Traduzam esse texto. Ele é bem legal, bem interessante, falando sobre respeito. E aí vocês vão responder a do três. Leia o artigo e responda as questões. Que é justo esse artigo aqui, falando sobre respeito. E aí vocês vão traduzir as frases pra responder, tá? Tem que traduzir, tem que praticar. E a do quatro, vocês vão traduzir também todas essas palavrinhas aqui. E vocês vão marcar X nas palavras que estão relacionadas ao respeito, certo? Marca X nelas. E aí manda pra mim. Pessoal, tenha um bom dia. Por hoje é só dessas atividades, tá? Manda pra mim qualquer dúvida. Eu estarei no privado falando com todos vocês. Então, ó. Bye, bye. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.